E essa música aqui, Érica, manda carosamente ao pai dela, William Cigano, carosamente a você patrão! O sino da igrejinha tocou, anunciando que é hora da partida Tá indo embora minha filha querida, adeus papai, adeus minha filha Trabalhei tanto pra te fazer feliz, chegou a hora mesmo de dizer adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus O sino da igrejinha tocou, anunciando que é hora da partida Tá indo embora minha filha querida, adeus papai, adeus minha filha Trabalhei tanto pra te fazer feliz, chegou a hora mesmo de dizer adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus Tá padalada do relógio de raques, anunciando esse meu triste adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus Tá padalada do relógio da matriz, anunciando esse meu triste adeus In sessão,ص M mäpsして aparecer 올� mål Mount